Ai, que bom que hoje é sexta-feira, hein? Tá merecido um descanso neste final de semana. Eu não sei você, mas eu trabalhei horrores. Hoje a gente vai viajar pra 1987. Vamos rever novamente a coleção Noite de Gala. Umas pessoas, eu ia dizer muitas pessoas, mas também não foi tanto assim. Mas teve pedidos pra mostrar esta Barbie. Tenho algumas coisas pra contar sobre ela, sobre a minha Barbie em questão. E vamos nos divertir. É isso que temos. Vem comigo, vem! Ó, eu acho que já foi toda a coleção Noite de Gala, tá? Eu tava olhando o Ken, eu já mostrei o Ken, gente. Ih, não lembro. Assim, ó, falta da minha parte uma coisa, assim, de organizar o que já foi mostrado e o que não foi ainda. Oxê! É a Barbie com vestido verde, sabe? Esta linda aqui. Olha só. A primeira coisa que nós precisamos comentar é que ela não é a queridinha entre os colecionadores. Não é. Eu não conheço muitos colecionadores ou pessoas que tiveram na infância que curtem muito ela, não. Eu já acho ela maravilhosa. Essa Barbie, até da coleção Noite de Gala, eu acho que é a que eu mais gosto. Sabia? Quando eu comprei a coleção Noite de Gala, era um lote. E ela tava vendendo vários itens, até outras que não eram da coleção Noite de Gala. Mas eu lembro que era Natal, eu comprei um monte de coisa. Nossa, que Natal bom que foi aquele. Eu acho que todas as Noites de Gala eu comprei dessa pessoa, tá? Da mesma pessoa. Inclusive essa. Só que essa não tava num estado bom, sabe? O corpo tá bom, mas o vestido dela era todo destruído. Todo destruído, não. Que exagero da tua parte falar isso. Mas ele não estava assim como esse está. Tava mais ruinzinho. Ela não tinha joias. Eu que coloquei. E o cabelo... Nossa, tava pela hora. Essa daqui tem reimplante. Vocês me perguntam... Então a primeira coisa que a gente vai ver é o cabelo dela. Vocês me perguntam sobre reimplantes. A pessoa que eu mais indico pra fazer reimplante foi a pessoa que fez esse daqui. Que é o Everson Oliver. Vocês conhecem ele? Ele tem conta no Instagram. Vou deixar aqui na legenda. E também na descrição do vídeo. Caso você queira depois entrar em contato com ele. Eu sempre amei os reimplantes dele. Ela tem essa franjinha. Eu disse, olha, tenta fazer o mais próximo possível da original. Ela tem essa franja que é a característica dessa Barbie principal. Então ela é mais curtinha assim. Olha só. Que delicadeza. Que coisa mais linda. E ele fez... E o cabelo na proporção e na cor aí o mais próximo possível. Eu amei, tá? Eu amei. Aí tem um pessoal que fica... Que quer diminuir a gente, sabe? Ai, mas não é a mesma coisa que a original. Eu falei que é a mesma coisa que a original? Eu não falei que é a mesma coisa que a original. Eu estou tentando chegar o mais próximo possível do original. E fiquei muito contente com isso daqui. Quando a gente coleciona... Tem... Ah, ó. Uxi, já fico nervoso. O pessoal às vezes destrata assim, né? Tipo, ai... Não é original, não sei o que. Cara, assim, ó. Quando a gente coleciona, a gente tem que lembrar Que, primeiro, a gente não vai achar de primeira Raras exceções, a gente acha de primeira Um item que a gente quer muito Segundo, a gente não vai colecionar num período de 12 meses Ou, sei lá, de 6 A gente passa a vida colecionando A gente vai melhorando a nossa coleção Então, pra você que está começando a sua coleção aí E você coleciona itens antigos Difíceis de serem conquistados Não acha, assim, que de primeira Você vai encontrar a melhor opção Se encontrar, que bom, né? Que sorte Mas se não encontrar, não precisa ficar chateado Vai fazendo as coisas aos poucos E vai melhorando aquele item De repente você acha Um mais novo Um mais completo E aí vai fazendo as trocas Essa que você tinha Que você deu uma melhorada nela E aí você não precisa mais dela Porque você encontrou uma nova Você oferece pra outras pessoas Que, assim como você, estão nesse estágio Pronto, falei Era isso que eu queria dizer Ah, é porque tem um povo muito chato, tá? Não tem outra palavra É muito chato Querer diminuir a coleção das pessoas, tá? E eu não tenho Ó, eu sou uma pessoa paciente Mas pra isso eu não tenho A maquiagem lembra bastante as outras Eu acho que Essa coleção É... Tem essa marca da sombra Nos olhos Azul E bem forte Essa também Ela é um pouquinho morena O que também É muito legal Pela... Pelo contraste com O cabelo E tudo mais Ela fica muito linda E também combina bastante Com a cor Do vestido dela As joias São as de brilhante Então a gente tem o par de brincos O anel E o colar O vestido Eu Amo Esse vestido Eu acho ele elegantérrimo Verde Ai, é muito bonito Tem Tanto as mangas Quanto essa parte aqui São do mesmo material E o vestido em si É de outro Atrás ele tem Essa... Esse corte aqui Olha que lindo Ele fecha com botão E olha a parte de trás Desse vestido Gente, sério? Lindo Muito lindo Essa Barbie Vinha com uma bolsa Porém não temos a bolsa Mas de resto é isso Né, Barbie? Ai, você é muito linda E o Everson fez um trabalho Maravilhoso em você Tá, Barbie? Maravilhoso Muito bom Eu amo você Ela é muito elegante Essa Barbie E bem a cara dos anos 80 Né? Você não acha? Sabe quem ela me lembra? Ah, não vou saber o nome da pessoa Mas ela é mãe de uma atriz Também famosa Que eu também não sei o nome Ah, e lembra de um filme Eu nem vou procurar Pra vocês escreverem aqui nos comentários Não vou colocar na legenda Porque normalmente na hora da edição Eu procuro e boto na legenda Mas vou deixar vocês escreverem O nome do filme aqui nos comentários Tá? Eu quero ver se vocês viam Este filme Era um filme de uma mulher Bem dondoca, assim E ela estava No seu iate E tinha um cara Trabalhando nesse iate Tipo um marceneiro, assim Que fazia armários Ele estava fazendo uns armários Para os sapatos dela E o armário abria E fechava E vinha sapato E subia sapato E descia sapato E ela sofre um acidente Ela bate com a cabeça E perde a memória Este marceneiro Tranquilo De boas Ele diz Ele conta uma mentirinha Para ela Diz que ele é marido dela E tal E que ela é mãe Que ela tem os filhos E leva ela Para a casa dele Com os filhos E enfim Desenrola toda aquela história E no final Ela descobre que ela não era nada Daquilo que ele estava falando Básica Assim Uma história de abuso Mas que a gente aceitava Super bem Nos anos 80 E nos anos 90 Quanto erro Essa mulher Me lembra Essa Barbie Aliás Me lembra Essa atriz Ah, o nome da atriz Depois eu vou colocar aqui na legenda Não me aguento Mas é Me lembra ela Principalmente por conta da roupa E o cabelo Claro Se bem que ela também não tinha cabelo assim Ah, tá Mas me lembra É isso Gostou de conhecer a Barbie Noite de Gala de 1987 Com o vestido verde? Se você gostou Já dá aquele like maroto Te encontro aqui segunda-feira Com mais lembranças E mais brincadeiras Para a gente curtir De montão Ai, que coisa boa Eu vou ficar com muita saudade E espero que você Fique com saudade de mim também, tá? Se eu não choro Beijo, gente Tudo de bom E até segunda Hummm Mua